Bom, meus amigos e minhas amigas, quem fala aqui é Álvaro Neves, administrador do blog O Eterno Aprendiz. São 7 horas e 2 minutos. Encontro aqui à frente da Caixa Econômica Federal, da Avenida Joaquim Nogueira, São Cristóvão, Cabo Frio. Neste momento, registramos uma movimentação já significativa de beneficiários do Auxílio Emergencial de 2021. Nesta terça-feira, será paga a primeira parcela dos nascidos no mês de janeiro. É o blog O Eterno Aprendiz, direto de São Cristóvão, Cabo Frio, Rio de Janeiro.